Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, que eu vou mostrar pra vocês o processo de higienização das bandejas dos viveiros. Gente, vocês sabem que o viveiro tem que ser lavado pelo menos uma vez na semana. Ah, eu não consigo, Andréia, lavar uma vez na semana. Então, pelo menos, pessoal, de 15 em 15 dias, o viveiro, o viveiro. Mas a bandeja, gente, tem que ser limpa todos os dias. Limpa e troca daquele papel todos os dias. Você limpa com um sabãozinho de coco e água corrente, limpa, limpa bem. Só que, só sabão de coco e água, você sabe que não mata bactéria. Só limpa, tira os cocôzinhos, mas não tira a bactéria. Então, eu recomendo que, pelo menos, uma vez na semana, você utilize álcool 70 gel e faça a limpeza das bandejas, tá bom? Ah, Andréia, mas eles não têm contato aqui, eles não andam aqui. Com certeza, só a calopsita não anda aqui em cima. Porque aqui tem uma grade que separa a calopsita da bandeja. Mas isso aqui é foco de bactérias. Então, a gente precisa manter isso limpo. Então, é simples. É só você aplicar o álcool. Você aplica o álcool, não tem segredo nenhum. E você vem com papel toalha. Papel toalha. E você passa por toda a extensão da bandeja, tá bom? Toda. Mas laterais também. Você passa. Álcool gel, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu uso muito o álcool gel na minha casa. Para as calopsitas, para mim. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino para você que se você usar álcool gel, álcool 70 gel, na sua axila, depois que você toma um banho, passa um sabonete bem cheiroso e seca bem a sua axila. Se você passar álcool gel, você não vai nem suar. Porque o que o álcool gel faz? Ele mata as bactérias. E o que causa o CC? O que causa aquela suadeira toda? São as bactérias. Então, use álcool 70 na sua axila que vocês vão ver que é maravilhoso. Então, eu não tenho segredo nenhum. Eu não estou fazendo rapidamente, porque eu estou segurando com a mão a máquina e com a outra isso aqui. Mas tem que passar em toda a lateral, tá? Então, você deixa secar e aí você coloca o papel que você forra e bota na gaiola. Não precisa enxaguar não, tá? Não precisa enxaguar. Ó, álcool 70 você não enxaga. Você vai colocar, aplicar e depois botar o papelzinho, limpa aqui e colocar no viveiro e pronto. A bandejinha da sua calopsita está limpa e esterilizada. Olha, eu faço em todas. Aqui já, essas aqui estão esperando. Acabar de fazer essa daqui, eu vou fazer dessas duas aqui também. Então, gente, é só uma dica simples, mas uma dica preciosa de usar álcool 70 na higienização das bandejas. Também pode passar na gaiola, tá bom? Quando você limpar, o dia da limpeza do seu viveiro, você pode passar álcool 70 também nas grazes do viveiro. Deixa a sua gaiola secar no sol, que está limpinha, limpinha, limpinha. Isso aqui é maravilhoso. Amo álcool 70 e super indico álcool 70. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Dá joinha, gente, compartilha no zap, pessoal, nos seus grupos do zap e nos seus grupos do facebook também. No twitter, no instagram, ok? Quer conversar comigo? Meu facebook está aqui embaixo, no link. Tem pessoas que estão falando que não estão conseguindo ir pelo link. Se você não estiver conseguindo ir pelo link, vai pelo meu nome. É Andréia Silva, Andréia com i, Andréia Silva. E a capa do meu facebook é um bonequinho de roupinha azul, de bracinho aberto. Muito bonitinho ele, tá bom? Te aguardo no facebook para a gente conversar bastante sobre o canal. Tá bom? Se você quiser enviar uma carta, um cartão presente, ou quiser fazer parceria com o canal, minha caixa postal também está aqui embaixo, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos!